O Laboratório de Biologia Molecular para a Covid-19 da UFOPA realizou, ao longo do mês de setembro, 948 testes tipo RT-PCR para detecção da Covid-19. Nesse total, 10% foram positivos para a Covid em todo o oeste do estado do Pará. Em Santarém, nesse mês de setembro, nós identificamos uma estagnação dos dados de Covid. Então, no mês de agosto, nós tivemos 10% de casos positivos, ou seja, nas amostras que chegam ao laboratório, 10% delas eram positivas para a Covid-19. E agora, no mês de setembro, esse número, esse percentual se manteve ainda em 10%. Significa que parou aquela tendência de queda e agora os números estão estáveis. Sem dúvida, é um alerta, um sinal amarelo que começa a piscar e nós precisamos estar atentos. Desse quantitativo de pessoas que têm casos positivos, a maioria são de pessoas que estão vacinadas, muitas das vezes com as duas doses. Lembrando que nenhuma vacina é 100% eficaz. Então, a pessoa, mesmo vacinada com as duas doses, ela ainda precisa continuar tomando os cuidados de distanciamento social, uso de máscaras e de álcool em gel, para evitar a possibilidade de ser contaminado pelo vírus. Os casos de reinfecção, de uma maneira geral, eles são frequentes no Brasil e no mundo inteiro. Então, hoje, a reinfecção já é uma informação cientificamente comprovada, mas algumas sim. Aqui em Santarém, nós já tivemos casos de pessoas que se infectaram três vezes com a Covid-19. Mesmo a pessoa vacinada com as duas doses, a pessoa acabou pegando duas vezes a Covid, estando vacinada.